É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que gosta desse podcast, e pedir para se você ainda não é inscrito, você se inscrever aqui no canal, dar um like aí no vídeo, compartilha com os amigos também, né? Apresenta o Entrando na Mente Podcast de alguma maneira aí, para as pessoas que ainda não conhecem, fala, pô, eu conheci um podcast novo, que fala umas coisas legais, e a gente depende muito de que vocês apresentem um para os outros aí, né? Nosso lema aqui é melhorar a vida das pessoas através de conversas, né? Então, toda semana a gente está trazendo diferentes especialistas para falar de diferentes assuntos, e que eu acredito que de alguma forma agrega na nossa vida, né? A gente vai aprendendo aí através dessas mentorias e dessas conversas que esses profissionais vão dando, né? E hoje é uma situação muito especial, né? Porque é lançamento desse livro aqui, ó. Escutas do Divã, do Presencial Virtual, e eu estou aqui hoje com o psicanalista, que é o autor desse livro, Sérgio Máscoli. Tudo bom, Sérginho? Ô, Marco, tudo bom. Emocionado de ouvir você falando, apresentando, né? Enfim, é resultado de um trabalho muito grande, né? E oi para o pessoal que está vendo a gente desse podcast, amigos, colegas, e é um prazer estar de novo aqui. Obrigado, viu, Marco, de você poder se dispor a fazer esse lançamento virtual comigo aqui. Obrigadão, viu, querido? Que legal. Esse daqui eu pude ler antes de lançar, né? Você foi o terceiro a ler, né? É. Primeiro o editor, né? O Lisbeth Engor. Depois a Silvia Mello Paiva, que foi a autora da primeira capa. E o meu prefacista, né? O professor Alessandro Reina. E depois você, que recebeu de primeira mão a leitura ainda em modo PDF. Que legal. E aí tem um conceito aqui do da capa, né? Que tem um homem dentado no divã, né? E que parece um pouco com o Freud, né? A ideia é essa. A ideia é essa, Marco. A gente quis fazer uma brincadeira. Não é uma imagem do Freud, né? Não, não. É uma imagem estilizada, né? Mas parece o Freud. Mas é essa a ideia. É, acho que a ideia foi bem isso. É. A inteligência artificial deve ter feito isso, né? Isso, isso. Porque não é o Freud, mas parece ele. Parece. E aí o cara está deitado com o notebook aberto, né? Legal esse conceito, hein? Porque, na verdade, o divã agora também é o notebook, né? O notebook, o smartphone, o tablet, acaba sendo o nosso novo divã. O novo divã. E é engraçado que o divã, a ideia primária dele era não olhar no rosto, né? Sim. A pessoa ficar falando ali ao contrário. Sim. E no online não dá para fazer isso, né, Sardinho? Marco, olha, existe alguma coisa sobre o divã que é interessante colocar, né? Freud, ele também fazia atendimentos olho no olho, né? Sim. É, sentado em relva, tomando café, enfim, no alpendre, mas por ele já ter uma fragilidade de saúde, por ele ter uma condição já um pouco mais suscetível a algum tipo de problema, ele ganhou então da neta do Bonaparte um equipamento, o divã e a poltrona, para ele se descansar um pouco. E isso acabou sendo confortável para ele e acabou virando um mobiliário importante para a psicanálise, que até representa a psicanálise, no tanto que o nome do livro é escutas do divã, né? Sim, o divã virou o grande nome da psicanálise. Virou, virou o referencial. O grande objeto da psicanálise. O grande objeto da psicanálise, né? Talvez até ocupando o lugar do próprio inconsciente, né? Então, mas foi porque Freud precisava realmente fazer um descanso, ele tinha atendimentos muito prolongados, ele trabalhava o dia inteiro. Então, para poder ter um relaxamento, sem perder a concentração, muitas pessoas pensam que o divã é o lugar onde o psicanalista não olha e daí ele fica à vontade, relaxa, dorme. Não é essa a ideia. A ideia é justamente deixar o sujeito no estado de gravidade, né? Deitado, literalmente descansando, para que ele não tenha dificuldade de fazer uma associação livre, né? E o analista traz absolutamente concentrado nos sons, nos movimentos, na entonação da fala do paciente, né? E que em termos de virtual, Marco, muda bastante porque de fato você está com a tua imagem na tela, né? Sempre está. Alguns tiram a imagem, né? Congelam a imagem. Outros não querem fazer atendimento com a imagem, fica só no som. Mas isso depende muito do paciente, né? Eu, no meu caso, me adaptei muito. Por isso que a parte do título do livro é do presencial, porque eu não concebi a ideia de que eu poderia um dia fazer um atendimento analítico sem o meu divã. À distância. À distância, não. Seria uma coisa. E nós tínhamos um psicanalista que trabalha com a gente no CEP, que ele já fazia, o doutor Arnaldo, ele já fazia alguns atendimentos online, né? E a gente ficava sempre assim, olhando para a cara do outro, meio cismado, né? Mas depois da pandemia, Marco, virou o modus operandi, né? Então hoje eu estou absolutamente adaptado ao divã virtual e ele tem o mesmo efeito que o divã presencial, tá? E a transferência acontece da mesma forma? Acontece, Marco, acontece. Já fiz atendimentos inteiros, já vai para quarto ano, né? Já fiz atendimentos completos de começo, meio e fim, né? Absolutamente online, com pessoas até fora do Brasil, que foi essa outra vantagem também de ter, por incrível que pareça, você se deslocar do ambiente de São Paulo, tá? Que é um ambiente urbano, essa cidade intensa, enfim. E você migrar para uma cidade, por exemplo, do norte do Canadá. Ou você ir para um lugar da Europa, França, Itália. Meu, é uma coisa que muda a própria questão do paciente em trazer a situação. Então teve um paciente que estava europeu, ele abriu a câmera e falou, vou te mostrar onde eu estou, né? E uma montanha na frente, né? Montanha. Falei, nossa, que montanhas lindas. Ele falou, você está errado, não tem nada de lindo aqui. Falei, por quê? Isso aqui são os Alpes. Estão absolutamente sem gelo. Está seco isso aqui. Nossa. Meu, tomei um choque, né? Eu falei, cara, você está brincando comigo. Ele falou, não, aqui são os Alpes. Não tinha gelo. Então esse tipo de conexão seria impossível em um ambiente presencial. Mas o virtual, esse paciente me gratificou com esse presente. É, e antigamente também você ficava reduzido a fazer análise com os analistas que moravam perto, né? Agora, se você quiser, você faz análise com quem você quiser também, né? Com o profissional dos Estados Unidos. Democratizou mais, né? Totalmente. Hoje a gente tem brasileiros trabalhando em todos os lugares do mundo. E é engraçado, Marco, uma coisa, né? Freud, ele fazia atendimento às vezes de pessoas da Europa toda, mas que ficavam na cidade, fica a Viena, duas semanas, três semanas e faziam sessões todos os dias. Daí porque tem muito analista que faz sessões diárias, né? Ou que propaga a ideia de que, nossa, a psicanálise tem que ser feita todo dia, no mínimo quatro vezes por semana. Porque essas pessoas, normalmente, elas eram de outros lugares da Europa, da Rússia, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então ele ficava um mês ali fazendo análise todo dia, né? Exatamente. Segunda a sábado, né? Exatamente, segunda a sábado, tá? Daí porque Freud atendia tanto e porque o divã e a cadeira do próprio analista, para ele poder ter um conforto, tá? Dado que entrava um paciente e saia outro paciente, né? E ele atendia na casa dele. Ele passa a ter um consultório, propriamente dito, em Londres, né? Mas já no final da vida dele. Que é a grande maioria. O último ano, né? O último ano. A maior parte da vida de Freud ele atendeu na casa dele. Sim, em Viena, né? Em Viena, que era uma casa de esquina muito conhecida no local. E ele ficava lá o tempo todo. E ele também tinha uma casa de veraneio, não muito longe, que também ele fazia os atendimentos, dependendo da época do ano. Então o Freud tinha, às vezes, pacientes a semana toda, tá? Um mês inteiro, porque esses caras tinham tempo para ficar em Viena, para depois voltar para as suas casas, né? Você acha que foi virando uma vez por semana também por causa do custo? Porque o custo fica muito alto, né? Sim, sim. Nessa época, a gente tem que pensar numa coisa, Marco. Só os que tinham mais poder aquisitivo mesmo, né? Podiam pagar. Era uma fortuna. Exato. Pagar uma... Ficar 15 dias, 20 dias no local e... Não, até porque a maioria dos psicanalistas eram médicos, né? E eles cobravam mais ou menos o valor de um honorário de médico, né? Honorário de médico. É. Porque também Freud queria tanto que a psicanálise fosse popular, tá? E sim, era uma questão de valores altos, né? Que o investimento era muito grande. E Freud relutava com essa questão, porque o ambiente médico, apesar de Freud ser médico, de transitar da medicina para a psicanálise de uma forma visceral, ele foi apresentando isso através da literatura dele, do texto dele, tá? Até se tornar o psicanalista que ele se tornou. E sim, ele achava que em alguns casos ficava muito pesado. Mas Freud fazia uma coisa que eu achava muito incrível. Quando ele ia viajar, passear alguma coisa, ele fazia alguns atendimentos absolutamente voluntários. Se alguém sentasse ao lado dele no trem, ele fazia uma sessão de análise. Se ele fosse tomar um chá numa relva em algum lugar que estava passando férias, e alguém que fosse levar o chá, né? Isso aconteceu uma sessão inteira, né? De um caso que é da literatura, ele fazia sessões sentado na relva. Então, Freud, ele não tinha um padrão estabelecido. Começa com o padrão médico, porque ele era médico. Mas esse padrão foi transitando a fim de que Freud se tornou essa pessoa acessível, tá? De uma forma tão generosa, eu entendo que Freud era muito generoso, para poder atender o máximo de pessoas. Porque ele entendia uma coisa que nós entendemos até hoje. A psicanálise, ela é universal. Sim. Ela tem efeito em todas as pessoas. E ela também não faz divisão ideológica, racial, política, financeira, porque ela é isenta. Isso. Então, além de ser universal, ela é absolutamente isenta. Basta o analista se colocar nesse lugar de isento também, né? Para poder fazer um trabalho com os seus pacientes de uma forma bacana. Vindo para cá, Marco, é engraçado. Eu nem encontrei um rapaz, que eu atendi há mais de 20 anos atrás, né? O Fábio Guerra, estou citando o nome dele, porque por coincidência, vi no metrô em São Paulo, uma hora dessas, encontrar alguém há 20 anos atrás. E ele faz um trabalho hoje, ele está se formando em psicologia, faz um trabalho hoje também ligado à periferia. E é uma ideia que o CEP tem, né? Que é o NUPAS, que é justamente levar o divã para a periferia. Então, a ideia de transportar, que é o que o Ernesto do Vida Vic fala para a gente, transportar o divã para a periferia, onde todos têm acesso. Então, eu particularmente penso que essa é a eficiência de um atendimento psicoterapêutico e psicanalítico, por exemplo, e que quanto mais, melhor. Muito legal isso, porque a psicanálise tem essa visão meio que um pouco política também, no sentido de a ideia é que as pessoas tenham acesso, né? Sim, porque é essa a ideia. Pensando na polis, não no sentido de uma política partidária ou que comande algum país, mas no sentido de atender as pessoas de uma cidade. E dentro de uma cidade você tem atmosferas das mais variadas. Você tem desde os mais humildes, você também tem aqueles que são mais bem-sucedidos. Mas também existem na polis os doentes, os doentes mentais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que se desligaram do sistema social, psicológico, enfim, que acabam vivendo de uma forma também, como na Grécia Antiga, os cínicos acabavam vivendo também de uma forma parecendo mendigos. Então, a polis, a cidade, nos dá muito material humano e que a psicanálise poderia fazer, pode fazer efeito, né? Basta ter quem, ou psicanalistas, ou grupos de psicanalistas que façam esse tipo de sentido. Como agora na calamidade do Rio Grande do Sul, vários psicanalistas, colegas a gente, fizeram um grupo de apoio online de pessoas que estavam lá vítimas da enchente. Isso aconteceu com a pandemia, isso está acontecendo agora com os incêndios no norte e no interior do Brasil. Então, há psicanalistas trabalhando gratuitamente, prestando o serviço, o auxílio, porque eu acredito que, assim, você sendo beneficiado, eu também sou beneficiado, acho que a sociedade caminha desse jeito, sem uma visão política. A ideia é de polis, somos humanos e humanos precisam tratar de humanos. E, Serginho, o livro, né, você escolheu a psicanálise, né, claramente como abordagem, né? E como é que foi que você, por que que você, dentro do curso de psicologia e tudo mais, por que que você quis seguir a psicanálise? Então, Marco, aí, a partir das reminiscências que eu tive quando criança, né? Eu, com cinco anos, estar aí nessa primeira parte, no primeiro capítulo, né, eu narro essa história, eu tive uma depressão e que, na época, não havia um tratamento de psicologia infantil como se tem hoje, mas sim, tinha um tratamento de psiquiatria infantil. Mas quem fazia o tratamento psiquiátrico naquela época, começo dos anos 60? Psicanalistas. Então, eu fui atendido por um psicanalista, o doutor Hein Grunspun, que é alguém que eu cito no livro, que ele se tornou o meu referencial, né, de alguém que, pelo trabalho que ele fazia, sem medicações, sem medicações, eu me senti melhor. Eu entrei no atendimento, uma criança se sentindo mal, sem saber definir o que era se sentir mal, tá? Tendo comportamentos de uma depressão ansiosa, de tricotolomania, que é o nome que se dá hoje, que é uma depressão que vem da ansiedade, e que tinha um sofrimento muito grande. E que, dentro do processo de análise infantil, ou da psiquiatria infantil, esses sintomas foram desaparecendo. E, nessa forma, nesse sentido, me senti confortável. Aí eu criei a ideia, né, já muito pequena, de que eu queria ser como aquele médico, né, para curar pessoas, tirar a dor das pessoas. E, de uma certa forma, o livro, na verdade, ele só traz o meu, a minha cronologia como psicanalista, né, desde o paciente com cinco anos, até agora formado e transmitindo a psicanálise. Então, contando essa história de uma criança, de um adolescente, de um jovem adulto, né, que teve como base a psicanálise como um lugar de cura, de bem-estar. Porque eu mudei, literalmente. Isso à vista de todos, tá? De família, de amigos da época, tá? Então, aí que surgiu a ideia de ser psicanalista. A única confusão que eu tinha na virada do ensino fundamental 2, que na época era ginásio, para o colegial, é que eu imaginava que teria que ser médico. Mas eu não queria ser médico. Eu nunca quis ser médico, né? Então, eu falei, caramba, como que é não ser médico e fazer aquilo que o meu psicanalista fez? Isso foi quando a Carmen Giroto, que é mãe do Caio Giroto, meu primo, psicóloga, a primeira psicóloga da família, Carmen, você é importante para mim, ela trouxe para mim essa novidade. Falou, cara, você não precisa ser médico para fazer o que Freud fez. Pronto, marcou. Com 14, 16 anos, sei lá o que foi, eu descobri que não precisaria ser médico para ser psicanalista. Bastava fazer o curso de psicologia e aí, então, depois eu fui para o curso de psicologia na época. Os cursos, a grande maioria dos cursos de formação em psicologia em São Paulo, eram de orientação psicanalítica. Então, eu já entrei numa faculdade de psicologia já com os princípios psicanalíticos do primeiro ao último ano, do primeiro ao quinto ano. Ah, não era igual hoje, né? Não, não é como hoje. E, às vezes, a pessoa tem um semestre, dois, né? Isso, só passa alguma informação, porque hoje a base fica mais na comportamental cognitiva, fenomenológica, tá? Tudo bem, acho bacana, mas a psicanálise tem que ter seu espaço também. Então, eu já fui para esse campo já sabendo disso. Fiquei algum tempo sem atender, tá? Porque eu achei que não me sentia preparado, é uma outra questão que muitos psicanalistas, informação, inclusive estou diante de um, e às vezes a condição fala, mas eu posso atender? Claro que pode, né? Então, a ideia de que se tenha desejo, tenha, assim, uma orientação básica, se autorizar, que é um termo que a gente usa muito na psicanálise, e começar a atender. Então, foi justamente isso que, em algum processo de análise, eu entendi que eu podia, sim, atender, que eu poderia, sim, ter uma clínica e não ser só psicólogo social. Porque eu atuei como psicólogo social muitos anos, mas sempre com o olhar psicanalítico, sempre com o olhar... E o olhar psicanalítico social é o quê? De hospital? Sim, eu trabalhei muito com HIV AIDS no começo dessa pandemia do HIV AIDS. 90? Começo de 92, 93, né? E por volta de 96, 97, eu me tornei diretor de uma instituição que atendia crianças soropositivas, né? Foi exatamente quando eu decidi que era hora de começar a atender. Então, eu decidi partir para a clínica, propriamente dita, quando houve um processo de resgate da identidade das crianças. Todas eram portadoras de HIV, já tinham perdido os pais, e que uma psicóloga que trabalhava com a gente lá decidiu, então, fazer uma biografia de cada criança. Então, ela foi atrás das informações, um trabalho muito lindo que ela fez, e resgatou fotos, imagens dos pais, da família, dos amigos, da família de uma forma geral. E olhando, observando aquela psicóloga fazendo aquele tipo de trabalho, e contando para as crianças sentadas no chão, isso não aparece no livro, mas foi uma experiência marcante. E que eu falei, caramba, ela está fazendo trabalho de psicoterapia, ela está literalmente dando uma história para crianças que tinham uma história totalmente perversa. Falei, eu quero começar a trabalhar. E aí me autorizei e fui seguindo, então, para o trabalho. Fiz algumas especializações, fui fazendo um caminho para poder desenvolver, na época, a Santa Casa de São Paulo tinha um programa de formação, de experiências, enfim, de estágios também, para quem queria ser psicanalista. Ah, é? Que legal! Isso, e eu fui selecionado para fazer parte. Era um estudo científico, do Dr. José Álvaro, ele já morreu, infelizmente, em 2007, que era para discutir a questão do vínculo, né? Que um paciente, tendo com o seu médico, né? Ou o seu psicólogo, se determinava. Como que era esse vínculo, tá? Então, o grupo era um grupo que só tomava remédios, tá? Com psiquiatra. E era um outro grupo que só fazia atendimentos com psicólogos, como eu. E era um outro grupo que era atendido com remédios, né? E, ao mesmo tempo, com psicólogos, né? Em terapia ocupacional também. E, a partir dos resultados desses grupos, né? O Dr. José Álvaro construiu uma tese de doutoramento muito bacana. E eu fui um dos colaboradores. Então, eu recebi lá os honorários, né? Entre aspas, diplomas, enfim. Como alguém que participou. Então, por muito tempo, eu lidei com pacientes psiquiátricos, tá? E, por coincidência, muitos com tentativa de suicídio frustrada. E aí, então, foi a minha primeira ingressão, ingresso, aliás, dentro de um ambiente formal de psicanálise, mas dentro de um hospital psiquiátrico. Porque a Irmandade de Santa Casa sustentava, apoiava, enfim, era referencial de um hospital psiquiátrico. Foi quando eu entrei para o hospital psiquiátrico e permaneci até 2020. Não na Santa Casa, depois eu migrei para outro hospital psiquiátrico e fiquei até 2020. Por exemplo, você está falando do hospital psiquiátrico, né? A psicanálise, ela se aplica a qualquer tipo de problema? Ou tem algumas questões que a psicanálise não serve para essas questões? Marco, ótima pergunta. Isso é um embate que os psicanalistas sentem até hoje. Lacan defende que sim. Que você pode lidar com uma pessoa que seja psicótica, ok? Ou seja, que perdeu a realidade, não existe realidade. E que você pode secretariar essa loucura. Lembrando aqui que a palavra loucura é uma palavra politicamente incorreta no Brasil, mas que ela define algumas coisas. Claro. Loucura é a perda da realidade. Perda da realidade, perda da eloquência. Então, loucura é a perda da eloquência. Quem é eloquente não é louco. Mas, enfim, a gente usa psicótico hoje para não criar qualquer tipo de dilema. Então, Lacan, que é um psicanalista francês, muito importante na psicanálise contemporânea, muitíssimo importante. Lacan é uma figura que eu admiro bastante. Não estudo muito psicanálise lacaniana, mas ele se dizia psicanalista, ele nunca se usou lacaniano, né? A gente é que usa. Ele era freudiano. Ele era freudiano. Ele usava a camiseta, né? Eu sou freudiano. E era muito simpático, uma figura muito sóbria. E ele dizia o seguinte, vamos atender pessoas que tenham psicose secretariando a loucura. E o interessante, Marco, é que eu já tive experiência com isso, né? Ouvindo Lacan, é óbvio que eu estudei Lacan, enfim, né? Tem que saber um pouco, né? Tem que saber, tem que estudar, enfim. Então, eu tive um atendimento em que eu secretariei um esquizofrênico. O que é secretariar? Acompanhar ele na loucura. Entrar na loucura dele? Entrar na loucura dele. Tá. Então, você tem o acompanhamento terapêutico, o AT, que é um psicólogo, um psicanalista, que acompanha as pessoas com apoio afetivo. Isso também é uma área que, inclusive, você pode pensar em fazer um dia. Ou psicanalistas de informação podem também. Mas ele só está lá com um apoio afetivo. Um amigo. Um amigo. Literalmente, Marco. Um amigo. Quer passear, quer ir no shopping, quer ir pegar o metrô. Não sabia que existe isso. Existe. É um trabalho muito bonito. A gente tem alguns psicanalistas que fazem isso especificamente. E com qualquer faixa de idade. Criança, adolescente, adulto, idoso. Principalmente idoso, né? Nossa, Marco. Isso é fundamental. Papos com idosos é uma coisa deliciosa. E aí, Marco, o secretarial, como o Lacan falava, o psicótico, é você participar da loucura dele. Você ser objeto da loucura dele. E, rapaz, a loucura de um esquizofrênico não é tão louca assim, não é tão psicótica assim. Porque há uma realidade subjetiva no sujeito, que não é a minha realidade, é a realidade do mundo. É a realidade daquele sujeito. E se eu sou capaz de entrar na realidade daquele sujeito, portanto, na loucura dele, psicose dele, eu consigo tornar a vida dele um pouco mais confortável. A qualidade de vida dele por 40 minutos, 50 minutos, uma hora, é melhor. Por exemplo, se o cara falar assim, meu, a gente precisa ver que a gente vai pegar os ETs e tal, a nave vai pousar amanhã. Aí você fala, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, como é que a gente vai abastecer a nave? Exatamente. É isso, você entra na... Entendi, entendi. É isso. Entendi. Aí você torna esse sujeito louco ou psicótico humano. Sim. Humano, tá? E ele se sente humano também. Sim. E aí cria vínculo, porque psicótico, tecnicamente, não faz vínculo. Mas esse paciente que eu atendi, ele ficou comigo há algum tempo e ele formou um vínculo. E quando ele teve que mudar para outro estado, ele sentia a minha falta. Ele falava, cadê aquele moço que eu ia falar toda semana? De uma certa forma, para um esquizofrênico, com delírios, com vozes e tal, era uma coisa importante ter alguém real, apesar que a voz do psicótico é real para ele. Tem alguém mesmo falando com ele, não é? Tem uma pessoa... Ele ouve mesmo. É real. O que está dentro de um psicótico é real para ele. E a gente não pode ter arrogância de dizer, ah, ele é louco, ele está psicótico, isso é uma loucura. Dom Juan de Marco, que é um filme que eu gosto muito, acho emblemático, mostra isso. O personagem do Johnny Depp, sem medicação, ele era deslumbrante. Medicado, ele era um pintinho molhado. Então, e o Marlon Brando, que fez o papel do psicanalista dele, é um filme que eu recomendo. É um filme muito bonito. Não fez muito sucesso, porque a ideia não era fazer sucesso. E atores só de primeira linha. Como chama? Dom Juan de Marco. Dom Juan de Marco. Isso, pegando aquele Dom Juan, aquele cara que paquerava todo mundo, de Marco, porque o sobrenome do personagem era De Marco. Ah, legal. E é uma história muito bonita, porque o cara sem medicação, dentro da perda de eloquência dele, aos olhos do social, era um cara vivo, era alegre, ele era brincalhão, ele dançava. E ele converteu o psiquiatra, o analista daquele formato formal, rígido, no humano também. Então, é muito interessante a metáfora do filme para a gente. Meu, até a psicanálise, até a formalidade da psicanálise tem que ser humana. É. É a frase do Jung, né? A frase do Jung. A frase do Jung é muito bonita, é isso mesmo. Perfeito, que foi um companheiro de Freud. Então, Marco, essa é a questão de que a gente pode secretariar quem está doente da consciência, ou que está fora da consciência, e apoiar essa pessoa, e não estigmatizar. E esse é um ponto que me deixa muito contrariado com a... Desculpe, médicos, né? Ah, eu atendi um toque. Ah, tem um toque lá. O que é toque? Transtorno, obsessivo, compulsivo. Não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa. Pega o pronto lado. E essa é a diferença da psicanálise, né? Total. O cara tem nome, ele tem identidade. Só para o pessoal não ficar curioso, a frase do Jung, ele fala assim, mais ou menos assim, vou parafrasear, né? Ele fala assim, domine todas as teorias, saiba todas as coisas, mas quando estiver de frente para um humano, seja apenas um humano, né? Pronto. É isso. Jung, né? Isso tem muito a ver com o próprio Freud, ou seja, o grupo que Freud formou Jung, fazia parte deles, era esse povo que queria fazer uma revolução, Marcó. Os primeiros psicanalistas, Jung, entre eles, Rank, enfim, Firenze, enfim, eles queriam fazer uma revolução. Uma revolução... E positiva, né? Bem intencionada, né? Bem intencionada. Serginho, antes de falar, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci. Pessoal, o link do livro do Serginho para quem quiser adquirir, quem quiser comprar, está aqui na descrição do canal, o link da Amazon. Se você entrar no site da Amazon também e escrever Sérgio Másculo aí, você acha o livro lá, tá bom? Mas eu coloquei aqui na descrição, mas já está nas lojas de livro aí na Amazon, então se você escrever Sérgio Másculo aí você consegue adquirir já. Isso que você falou, porque é interessante essa perspectiva da psicanálise de tratar o outro como humano, porque outras abordagens terapêuticas, elas estão mais numa visão de como se fosse assim, eu vou trazer você de volta para um lugar. A psicanálise não está muito preocupada com isso, né? Ela está dialogando dentro do seu lugar, né? Digo assim, a psicanálise não está preocupada com estereótipo, né? Não. Porque, por exemplo, uma outra abordagem pode pensar, o cara é louco, eu vou deixar ele normal. A psicanálise não pensa assim, né? Não, Marcó, inclusive, algumas amarras que alguém normal possa ter, que sejam motivos de resistência, de sofrimento, são desamarradas. Isso. E o sujeito fica livre. Então, de fato, existem algumas linhas e nós temos um, a gente tem um processo hoje em que as pessoas precisam ter comportamentos esperados e previstos, tá? E qualquer pessoa... Exatamente isso, é. Exatamente isso. E qualquer pessoa que não tem esse comportamento esperado e determinado para um movimento, ele está fora do padrão. Sim. Então, há alguns trabalhos em que o sujeito tem que entrar dentro de um padrão. Você tem que adequar esse sujeito dentro de um padrão social, tá? Mudando a consciência dele, mudando a capacidade do comportamento dele ou os processos de experiência que ele teve na vida. Então, mas sempre colocando, não importa o seu trauma, não importa a sua dor, importa o que você faz aqui e agora para frente. Não é bem assim, porque a gente pode não se dar conta, mas o mundo inconsciente da gente e a inconsciência de Freud é um sistema que roda como se roda no nosso computador. Alguma coisa que a gente não vê, não está percebendo, mas está funcionando. Eu só uso o meu smartphone porque ele tem um sistema rodando lá dentro e tem os meus aplicativos que eu posso mexer na hora que eu quiser mexer. Então, o inconsciente, ele continua rodando. Agora, ele pode rodar coisas que são equivocadas. Do tempo, tá? Ou seja, uma coisa que era de uma criança, de algo, de uma compreensão infantil, de um pensamento lúdico, tá? Que ainda fica prevalente, como Freud chama isso, de fixação. E esse processo vem para aqui e agora. Então, algo do comportamento traumático, de medo, de compreensão de mundo, lá de sete, oito, nove anos, três anos, dois anos, até bebê, pode se manifestar no aqui e agora. E é justamente isso que a psicanálise tenta fazer. A partir de traços mnemônicos, traço mnemônico está aqui na definição do livro também, no quarto capítulo, que eu trato como filósofo os conceitos da psicanálise do meu jeito. Traço mnemônico é quando o nosso hipocampo, que é a região do cérebro, que registra as nossas informações. não só lógicas, ah, eu tive aqui um dia em treinamento, dia de 24 de outubro e tal. Não, ela também armazena sensações, conforto, desconforto, prazer, desprazer, dor, sofrimento, alegria. Então, ela guarda lá. E, gente, o ser humano quando nasce, ele já é dotado dessa habilidade de fazer memória, mas não uma memória cognitiva, esclarecida, lógica, mas de sensação. E essa sensação pode acompanhar o sujeito pelo resto da vida. Isso é motivo de muitos traumas, de muita melancolia, de muito sofrimento. Porque ele tem um comportamento hoje de dor, de mal-estar, de desconforto, mas ele não é oriundo do aqui e agora. Ele é um eco que sussurra desde um passado antigo. Sim. E esse sussurro vai acompanhando o sujeito como se fosse aqui e agora. Sim. E a psicanálise tenta descobrir esse sussurro. E, assim, então todos os conflitos de hoje, eles são infantis? Para mim, como psicanalista, sim. Sim. Toda questão é infantil. Para mim, tudo é. Até porque sou base disso. Se não fosse o meu sintoma infantil, não teria se descoberto a temática, porque foi efeito colateral. Eu fui sintoma de algum problema maior, que não era de mim. Não era de uma criança de 5 anos. Estava relacionado com adultos. Tem um psicanalista que chama Leandro dos Santos, que é muito bom. E ele disse assim que, às vezes, perguntam para ele se ele atende criança. E aí ele fala assim, eu só atendo criança. Porque, para a psicanálise, todo mundo é criança, né? Perfeitamente. É assim que eu acredito. É assim que eu transmito a psicanálise. Toda vez que eu trabalho com o texto de Freud, é onde eu gosto de trabalhar. É o lugar, eu lido com a literatura de Freud, então eu leio Freud, eu convivo com as palavras de Freud o tempo todo. E Freud vem pontuando isso. Não que ele tenha dito as fases psicosexuais, isso foi a teorização, foi pedagógico. Mas Freud vai dizendo, da criança, logo do nascimento, até a vida sexual dele. O que é sexual nesse sentido? O genital, quando uma criança, uma adolescência ali, né? Isso. A menina vai para a menarca, ou seja, ela passa a ter óvulo, ela pode reproduzir. E o menino começa a ter espermatozoide, portanto, ele pode reproduzir. Então, infantil é isso? É até lá? Até lá. É até lá, tá? Infantil é aquele que não sabe falar. Infante. Aquele que não fala. Porque não tem recurso cognitivo para falar. E Piaget, ao mesmo tempo, confirma isso, né? Naqueles períodos que Piaget fala, ele diz que a gente só vai adquirir o pensamento lógico, dedutivo, após a puberdade. Porque a puberdade, os hormônios sexuais interferem na alteração do cérebro. Nos torna adultos. Sim. Ou o início de uma vida adulta. Então, é muito interessante, Marco, que quando uma criança, infante, aquele que não sabe falar, ele não sabe se expressar. Ele tem uma dor, ele tem um sofrimento, ele tem uma angústia. E ele não sabe falar dela, porque não tem linguagem compatível para isso, se faz isso na caixa lúdica, que é uma caixa onde a gente tem um monte de brinquedos, onde a criança, pelos brinquedos e pela escolha dos brinquedos, ela consegue construir a história dela. Então, eu me lembro que, quando eu estava na minha sala lúdica, havia prateleiras de brinquedos, isso compatível na década de 60. Enfim, a impressão que eu tinha, porque eu era pequeno, a impressão que eu tinha é que aquilo era um castelo, cara. Sentadinho no chão, olhando a quantidade de material, e falava, caramba, isso é um castelo. Aqui eu posso pegar... E o analista, o doutor Hein Gruspun, falava, você pode pegar o que você quiser. Pegar aqui, não eram prateleiras até o teto, né, Marco? Porque eu era pequeno, mas na minha perspectiva de criança, era gigante, porque era da minha altura, um pouquinho mais alto do que eu. Então, eu pegava os brinquedos, sentava no chão, num tapete redondo, e fazia os brinquedos. E o doutor Hein Gruspun ficava observando. E ele ia interagindo comigo. E ele me conquistou. Esse é o ponto da psicanálise. Você, quando começa a formar vínculo com o seu analista, ele não é mais o seu analista, mas também não é seu amigo, não é seu irmão. Ele é o quê? Ele se torna uma pessoa importante, que ele é o seu reflexo interno. Ele se devolve internamente, daí a confiança. Ele devolve para você, porque ele confia, ele empresta, a gente incuba o inconsciente do paciente, né? É como se a gente... É assim a sensação que eu tenho. E digo aos meus alunos, a gente fala de transmissão. Eu digo a eles, vocês vão incubar esses pacientes, porque a gente não fica no lugar do amigo, a gente não fica no lugar do pai e da mãe, como pai e mãe, mas a gente fica no lugar de uma importância. E a partir dessa importância, o sujeito descobre a própria importância dele. Então, o objetivo da psicanálise, pensando na fase infantil, daquele que não sabe falar de si, é auxiliar nessa fala. Quando você consegue formar na criança adulta, um adulto que chega para mim, ou que chega a pressionar, isso como o André falou aí, que você citou, que ele atende crianças, que essa criança se ouve, ela começa a entender e o adulto começa a acolher a própria criança. Essa é a grande pegada. Então, o meu adulto vai acolher a minha criança. Eu te citei um exemplo agora há pouco, antes de começar a sessão, a nossa gravação de um efeito que eu tive semana retrasada, de alguma coisa que me veio à mente, que eu elaborei e que estava há quantos anos adormecidos dentro de onde? Do inconsciente. E que me trouxe uma angústia. E que depois a gente e você, inclusive, fez uma escuta brilhante do que isso representou para mim. Então, Marco, esse que é interessante, a psicanálise reconstrói histórias. Mas não precisa ser uma história terrivelmente destruída, mas pode ser histórias incompreendidas. Sim. Eu acho que o que as pessoas, muita gente não aceita, é a ideia de eu passar a minha vida inteira resolvendo conflitos infantis. Porque então quer dizer que a vida meio que é isso, é esse looping. Sim. Se caso uma pessoa passe em análise, isso é ponto pacífico, passe em análise. E se permite chegar nesse lugar onde está fixada a angústia da criança ou que ele não pôde falar, não compreendeu. Seja em qualquer coisa, não são só traumas. E o Marco, a psicanálise não trabalha só com traumatizados, né? Aqueles caras que... Não, exato, não, claro. Todo mundo tem alguma questão, né? Todo mundo tem uma questão, é essa a ideia. Ter um conforto para poder se entender um pouco melhor. Então, quando ele começa a fazer esse link interno, ele começa a ouvir essa voz, essa reminiscência, ou ele começa a ter memória de algumas experiências que ele acabou vivenciando, não compreendeu, algum tipo de frustração de alguma coisa, às vezes até tola. Ele vai ter uma vida com melhor qualidade e vai ser uma pessoa de melhor qualidade. Agora, o que a gente fica pontuando e que é uma pena, que muitas pessoas não procuram análise com medo, tá? Com medo de encontrar bichos papões nos armários da vida. Só que esses bichos papões não existem. Eles eram da criança. Um adulto pode abrir um armário e falar, pô, você era o bicho papão? E se integrar um pouco melhor, a qualidade de vida melhora. Então, para mim, como psicanalista, o meu principal alvo é que a qualidade de vida do meu paciente fique melhor. Que ele se relacione melhor com ele próprio. Eu não digo para ele se relacionar melhor com a mulher, com o marido, com o filho, com o irmão, com o trabalho, consigo próprio, tá? Quando o Freud fala de ego, ele está falando de um eu. E ego sou eu. Eu me definir, eu me integrar, eu me respeitar, eu me amar. Não é o outro, né? O outro, sim. O outro é o que me faz perceber que eu sou alguém. É pelo olhar do outro, pela função especular, como o Lacan mesmo falava, que na fase infantil eu me descubro gente. Eu me torno gente. Mas esse me tornar gente me torna também um cara exclusivo. O indivíduo. Daí a palavra indivíduo. Individual. Eu sou eu. Me amando, me respeitando, me compreendendo e sabendo encaminhar a minha vida para um sentido de construção, de desenvolvimento, né? De um futuro que seja legal. Agora, uma pessoa que não é analisada, Marco, eu posso dizer, ela vai bater a cabeça mais vezes do que eu. Ou de você, tá? Ou de outros que fazem análise. Porque a gente vai ter uma noção mínima, às vezes até uma noção muito maior, de aonde eu posso ir. Até onde eu posso ir. Então, eu vou agastar, eu até brinco, economizar sofrimento. Então, um dos objetivos da psicanálise é fazer com que a gente não gaste tanto sofrimento. E tem pessoas que passam uma vida inteira gastando muito sofrimento. De melancolias e sofrimentos, de não interação com o outro. E que, às vezes, é uma questão simples que você trava, que você resolve e que você acaba se integrando melhor. E tem uma premissa de Freud, que eu amo muito, que diz o seguinte, no momento que você se torna um analisado, você perdoa seus pais. Então, é uma premissa. Não que o pai errou. O pai, às vezes, ninguém nasce com um manual de criação de filhos, né? Então, óbvio, meu pai e minha mãe erraram muitas vezes, mas não erraram com intenção. Erraram tentando acertar, né? Erraram tentando acertar. Era a condição deles. Eles tinham um bebê lá que não sabia falar. Uma criança que não sabia interagir, tá? E que era a responsabilidade deles, então eles fizeram o que era possível, tá? Mas aí, quando você passa em análise e consegue compreender que essas questões não são... Você não foi vítima de ninguém maldoso, apesar que existem pessoas que são vítimas dessas pessoas maldosas, você acaba, então, se integrando e consegue olhar seu pai e sua mãe e ter, como o Freud fala, de perdoar o pai e a mãe. Você é pejorativa... É tratado de uma forma pejorativa essa questão de que a psicanálise é pra você ficar falando da mãe e do pai, né? Quem tem essa brincadeira, né? É pejorativo, né? Mas a questão da mãe e o pai são super importantes, né? Porque são as figuras centrais da vida de uma pessoa no início dela, mas esse é um ponto da psicanálise. É o Leandro mesmo, do Santos, ele falou que ele foi lá no museu do Freud em Londres e que aí tem um boneco do Freud que você aperta e ele fala assim, é, tell me about your mother. Aí eu falo, é, tipo assim, todo mundo acha que a psicanálise é só isso, né? Fala a mão da mãe. É, me fale sobre sua mãe, é. E esse é o ponto, Marco, mas essa questão mostra o quanto que a psicanálise, o pai e a mãe, são as figuras centrais da formação do sujeito mesmo, não tem por onde. E, Marco, sim, toda a psicanálise se fala de pai e mãe. E outra, né? E de sexualidade em algum momento, quando a pessoa teve uma conexão de que ter pênis e vagina não é só fazer xixi, que aqueles órgãos são para mais do que isso, que é para ter relação sexual também, ter prazer, ter orgasmo, ter uma vinculação com outro ser humano, né? Então, seja que natureza for, tá, Marco? Então, o interessante é que quando alguém entende que a questão do pai e da mãe o constituiu e que ele tem outra demanda, que é a questão da própria sexualidade, se a gente não chega nesse momento, tá, e às vezes a gente não pode precipitar a ideia de chegar nesse lugar, tá, de pai, de mãe ou de sexualidade, a pessoa em algum momento vai trazer. É, não tem como. Não tem como. Mesmo aquele que não liga, né, que fala que não liga, né? Esse, na verdade, é o que mais liga, né? Exatamente. Ah, eu não ligo, não, pra minha mãe, pro meu pai, né? Exatamente. E aí a gente pode ver a leitura também disso também, de como os próprios idosos, né, são às vezes tratados pelos filhos e o quanto que às vezes isso tem a ver com a relação de uma má interpretação dos filhos em relação aos pais. Volto a falar. Tem pai perverso. Perverso é que machuca intencionalmente. Tem mãe perversa, que machuca intencionalmente. Tem marido perverso, aquele que machuca a mulher com intenção. Tem mulher perversa, aquela que machuca o marido com intenção, tá? Então isso a gente não pode tirar de letra. Existem pessoas que fazem algo pra machucar o outro de uma forma íntegra. Ele gosta de fazer esse mal, tá? Mas isso tem sempre um início, uma gênese. Isso não nasce assim espontaneamente. Tem uma história escondida lá embaixo, que se descobre, se trata, você pode conseguir melhorar a performance de qualidade de vida desse sujeito. Uma outra coisa que eu ia te perguntar. A ideia, então, do inconsciente, né, tem conteúdos ali que eu não consigo acessar, porém que eles, de alguma forma, influenciam na minha vida, né? Tá bom. E quando eu tenho consciência disso, a consciência disso já é a cura? Eu diria que há cura, tá? Pensando em cura, Marco, como você conseguir conviver com aquilo. Não é à toa que Freud vai buscar na mitologia grega o eco. O eco, né, que no caso do mito de Narciso de verdade, que estava lá no espelho de água se observando, tá? Mas não foi a observação dele no espelho de água que tornou ele um morto, que morreu por inanição. Foi a eco, que era uma ninfa, que lá escondida, nas moitas, né, dizia, reproduzia os últimos sons que o Narciso falava para a imagem. Isso tornou a confusão de Narciso. E a palavra Narciso veio de Narcos, que é narcótico, que é alteração de consciência. Então, o Narciso, né, da mitologia, é um cara que teve uma alteração de consciência porque havia um eco falando, mas esse eco não estava visível. Ele estava escondido na moita. Então, o que que Freud quer dizer desse mito? Que essa eco vem, são as vozes do inconsciente. Que são vozes da própria pessoa, tá? Ou vozes de algum lugar que ela vivenciou, que um pré-consciente, ou um consciente rudimentar de uma criança, rudimentar mesmo, que não entende nada de nada, não sabe lidar com aquele tipo de situação, ou de angústia, ou de excitação, ou de prazer, ou de desprazer, ou de medo, ou de fantasia. O que que o pré-consciente faz, o consciente infantil faz? Guarda esse material no inconsciente. Reprime, né? Guarda, recalca lá. É o quarto proibido. É o quarto proibido, mas não para machucar, Marco. É para proteger. Para proteger. É um mecanismo de defesa egoica, infantil, mas para defender. Mas que quando passa do tempo da compreensão desse problema, da lógica do problema, que não é tão complicado assim, a pessoa consegue conviver com isso. Mas se ela não descobre que existe esse eco dentro dela, toda hora dizendo para ela coisas que ela não quer ouvir, ou coisas que ela não compreende, porque o espelho de água, logicamente, fisicamente, jamais vai falar. Mas, no caso do mito, ele se confundiu. Aquele espelho de água falava. Então, de alguma certa forma, Narciso entrou num mundo psicótico. Não psicótico do clássico, da estrutura psicótica. Mas ele teve uma alteração de consciência. E essa alteração de consciência, eu, você, qualquer um de nós podemos ter. Desde que o material reprimido pelo inconsciente infantil, pelo consciente infantil, sem entender aquela dinâmica, se fica lá, armazenado. E o recalque quer ir embora. Ele quer sair do inconsciente. Ele quer se tornar consciente. Ele quer se mostrar para essa criança que ele não é tão feio assim. E aí a criança adulta, entendendo que aquilo é uma relação de um medo, de uma excitação, de uma questão não compreendida por uma criança, num adulto é muito compreendido. E ele passa a entender e ele começa a rir. E quando ele ri de si próprio, aí a questão do xiste ou da brincadeira, é um ato de evolução, é um ato de cura. Então você sabe que aquilo aconteceu, seja traumático ou não, seja compreendido ou não, aquilo acaba sendo superado e traz uma qualidade de vida para essa pessoa, para esse sujeito. Pessoal, se vocês não entenderam quase nada do que foi falado, esse é o convite para ler o livro. Quarto capítulo. Para ter essa base, essa base um pouco mais. Todo mundo deveria ter um pouquinho, porque é muito interessante a ideia do Freud, como ele pensa o psiquismo, a estrutura psíquica e as coisas. E assim, Serginho, as doenças são sintomas, elas podem ser sintomas desse conteúdo reprimido? Pode. Que é o que a gente chama de psicossomática. Isso já vem sendo trabalhado por Freud. Mas isso é uma forma do recalque aparecer? É uma forma do recalque aparecer. Só que o recalque quer ser compreendido. Ele falou, cara, eu quero que você me entenda, eu não sou tão feio assim. Então quando o Freud trabalhava com as mulheres paraplégicas, as pessoas que andavam, e que ele, por um processo hipnótico, bem antes da psicanálise começar, pré-psicanalítico, essas pessoas andavam. Então isso vai demonstrando, de uma forma evidente, contra evidências não há argumentos, de que uma pessoa paraplégica não era paraplégica por motivos ortopédicos, musculares, sei lá, de secção da medula. Elas eram porque, infelizmente, alguma coisa no mundo mental delas impedia de ter um desenvolvimento. Marco, eu tenho um fenômeno, eu posso usar isso como depoimento. Quando eu estou muito tenso, ou que tem uma coisa muito impactante, a minha voz some. não tenho doença, não tenho nada, por alguns minutos eu não consigo falar. A minha voz fica tão diminuta, ou até desaparece, e aí eu entendo que não falar significa enfrentar algo caótico, que eu estou morrendo de medo. Mas eu entendo isso agora. Então esse sintoma não me assusta mais. Já me assustou. E aí eu entendo, pô, de novo apareceu um escape de algo reprimido, medo ou desafio. Aí eu vou atrás e dou um tempo e vou pensar sobre essa situação. Então coisas muito, são coisas muito significativas. Mas eu nunca fui mudo, propriamente dito. Mas isso mostra uma outra coisa, que dependendo como é a carga elétrica do cérebro, aparelho, órgão, cérebro, ele afeta a parte muscular a parte de nervos, que na verdade é o conduto de tudo. Circulação, respiração, movimento, sensação, tato, visão, olfato, tudo junto. Então quando você tem uma sobrecarga, ou seja, unida de qualquer forma, nesse aparelho neurológico, ele pode ter efeitos psicológicos, que serão psicossomáticos, que é o que Freud também fala. Então a psicanálise corporal também é fundamental para a gente poder entender o que é a psicanálise. E por isso, Marco, a intenção desse livro é justamente isso. Para o leigo criar uma curiosidade, para poder entender um pouco a psicanálise. Para alguém que já é psicanalista ou está em formação, compreender o deslocamento que pode ser, porque apresento dois casos que eu atendi. E no final, eu trabalho com conceitos foradianos que são muito debatidos e que se cria uma casca difícil de romper para degustar a semente que está lá. Estou pensando em uma caçanha do Pará, por exemplo. Você tentou passar de uma forma mais didática. Mais didática. Que não precisa daquele elitismo. Isso. Nem precisa do triturador de carne, do quebrador de nozes. Você quebrou, não precisa. Então, a ideia foi essa. Porque eu pensei. Bom, eu tive um desenvolvimento, desde cinco anos de idade, de um mal-estar. A psicanálise me leva a um bem-estar. De uma criança introspectiva, quieta. Enfim, passo a ser brincalhão. Passo a ser uma criança divertida. Dominante de grupo, inclusive. E depois, a questão da própria... De como escolher essa profissão. Sendo que, na época, era inviável. Década de 70, afinal de 70. Como ser psicanalista? Como ser psicólogo nos anos 70? Uma coisa muito impactante. E depois, o que também gera a questão da necessidade foi ver essa psicóloga trabalhando com crianças HIV. Que, tecnicamente, poderiam virar óbito, mas não vieram, porque hoje tem tratamentos. E que hoje são adultos. E que é, de uma forma tão simples, aí me fez esse link. Eu preciso resgatar crianças, não só as pequenas, mas as grandes também, que são aquelas da análise. Parto para o hospital da Santa Casa e descubro tentativas de suicídio, depressões graves, que era o tema do doutor José Álvaro. Rapaz, e com isso, eu fui aliviando as minhas próprias resistências. Aonde tinham resistências mais fortes, foram amenizando. Aí, a intenção, o desejo de procurar análise ficou maior. Então, fui fazer análise com mais intensidade. Depois, fui fazer supervisão com mais intensidade. Então, as supervisões, principalmente na Santa Casa, paralelo a elas, o doutor André Goroaldi, que foi um dos grandes supervisores que eu tive, ele me ajudou a entender, desfazer um nó de um caso psicanalítico clássico, com uma abordagem simples. A Maria Antonieta Campos, que foi a minha supervisora de psicanálise infantil, me auxiliou a destravar muitos problemas de algumas situações. Então, o que eu proponho nesse livro é uma ideia de se aproximar da psicanálise sem aquele peso clássico que se deu à psicanálise, de que a formação é difícil, porque difícil é o acesso a encontrar dentro do mundo interno onde os meus problemas estão colocados. Daí, porque a gente coloca sempre quem vai fazer psicanálise, fazer formação, que esteja fazendo análise. E que depois, em atender, faça-se supervisão, para poder, dos dois lados, você ficar amparado. E, acima de tudo, exercer um trabalho importante na vida dos profissionais. E aí, Marco, uma coisa que me empolga muito, eu espero que esse livro ganhe uma relevância para os formandos, principalmente como você, que está fazendo formação, e que a gente discute muito isso, por isso eu vou citar aqui, talvez, alguns nomes, porque estão perto. Então, você é um cara que está perto. E eu fico empolgado. Eu falo, pô, o Marco um dia vai atender. O Lucas Iglesias, um menino que é jovem, que tem uma vontade de trabalhar que é incrível. A Jamile Sena, que é uma menina novinha de tudo, delicada, e ela, quando me aciona, ô, professor, ô, 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 Serginho, eu não entendi isso, não entendi aquilo, como você faz? Meu, eu tenho uma plenitude de prazer. porque a transmissão é isso, Marco. Como eu fui receptor do André, enfim, de algumas pessoas, do Ernesto, do Vidovic, da Valkyria, Zanoni, que são os nossos diretores que me deram a oportunidade de trabalhar no CEP. Então, o que eu recebi deles, eu estou transmitindo da Silvia, Meli Paiva, que fez a primeira capa, o texto da primeira capa, que me destravou. eu tinha problema de trabalhar com drogadição. Eu não entendi a possibilidade de ser analista de uma pessoa usuária de drogas ou de álcool. E a Silvia, tão generosamente, quebrou esse padrão, cara. E aí, poucos dias depois, me aparece uma pessoa pedindo atendimento para uso de drogas. Você não se sentia capaz de ajudar nessa questão? Não se sentia capaz dessa questão. E aí, Marco, aquela velha questão de vocês que estão em formação. Pô, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Eu afirmo que sim. Porque vocês vão estar sozinhos. Não comigo. A própria psicanálise é um lugar de transmissão. Então, você vai ter N pessoas para fazer isso. Então, quando vejo você, poxa, tem outros profissionais que vão chegar na psicanálise agora. O Vanderlei Paris, lá de Curitiba. Pô, um profissional classe A, Tiago Brintan, lá em Pernambuco. Meu, vão fazer trabalhos lindos. Porque tem vontade, Marco. Tem desejo. E quem tem desejo de tratar pessoas, de cuidar de pessoas, não só porque vai fazer bem para o outro, mas porque também vai fazer bem para si próprio, de resgatar aquilo que você teve um dia de processo psicanalítico. Então, toda vez que eu faço um atendimento, ou que eu estou com um paciente, ou que eu estou terminando um ciclo de atendimento, há pouco tempo terminei um atendimento com um paciente muito querido, quase que virou um amigo, ele falou, vou acabar de fazer atendimento com você. Já resolvi meus problemas, já estou integrado aqui, estou de boa. Falei, meu, você não sabe a alegria que você está me dando. E foi uma análise pesada. E depois ele me mandou um presente por correio. Que legal. Sabe, quando eu cheguei e vi aquele presente, eu falei, caramba, né? Então, marcou isso que é ser humano, de estar humano. Ontem eu vi de um paciente uma coisa super bacana. E é legal saber que o cara investia um valor e tudo mais e ainda te deu um presente porque ele entendeu que aquele investimento era nele e fez bem, né? Essa ideia marcou. E aí, ontem, como em um atendimento lá, uma pessoa me disse assim, caramba, fazendo análise, me tornei mais humano. Claro. Marcou, olha só. Um cara, chega para você, né? Pô, eu me tornei mais humano, não tem preço. Tem uma frase do Leonardo Boff, que eu acho muito bonita, do teólogo, que ele fala que Jesus era tão humano que ele só podia ser Deus. O Leonardo Boff é fantástico, né? Fantástico, Leonardo. É isso, Marcão. A ideia é essa de poder facilitar desse material, facilitar, é um tema provocativo, uma capa de humor, né? Porque Freud, deitado no divã, com o laptop na mão, né? Coisa que seria impossível de se pensar, com luz elétrica, ainda atrás, né? Quando ainda a luz era muito rara, já existia, mas era rara. e que eu tento colocar nesse livro justamente a minha experiência de paciente a transmissor da psicanálise, dois casos que foram casos emblemáticos que eu vivi. Isso que eu ia te perguntar, por que você escolheu esses casos? São casos que te marcaram muito? Por que a escolha desses dois, exatamente? Marcão, se eu te falar que foi randômico, foi na sorte. Ah, é? Ou foi randômico ou foi automático? Só veio na cabeça e... Veio na cabeça. Isso. Automático. Tinha possibilidades. Sim. Em N casos, né? Aí precisava escrever, né? Fui convidado para escrever dois. Um de cada vez. E vieram na mente. E o interessante é que, para escrever esses trabalhos, um deles foi apresentado na academia, o primeiro caso foi apresentado na academia, que foi um debate muito interessante. Foi, tinha outros casos, mas o que me veio à mente para fazer em termos acadêmicos foi esse primeiro caso aí, em que eu vou tentando discutir com a psicanálise a dinâmica desse paciente, né? E depois, o segundo caso foi um caso também que me veio à mente, no segundo convite para escrever um outro capítulo de um outro livro, me veio à mente e sentar para escrever esses capítulos foi bico. Fui fácil? Muito. Ele só fluiu, só saiu. Não, esse livro foi brincadeira, né? Sério? Sentei, ele saiu, porque ele já estava embutido, ele já estava dentro de mim, ele só precisava ganhar folhas. Então, eu peguei essas folhas, falei, bom, vou colocar os papéis, as datas da crônica, todas elas estavam muito claras e vivas. Mas é porque você tem uma memória espetacular, né, Sargento? Eu acho que... Isso você tem, você tem uma memória boa. Também tem isso, Marco, eu leio a música. Não adianta você ser modesto não, que isso você tem, você lembra coisa pra cara. Isso é verdade. A gente também desenvolve isso na psicanálise. Sim, né, tem a memória do analista, né? Isso, porque sempre gostei de ler, li muito a vida inteira, desde criança. O primeiro livro que eu ganhei foi do meu pai, ele falou, se você não entender alguma coisa, eu leio de novo com você à noite. e ele nunca fez isso, porque ele era um cara tão estressado, trabalhava tanto que eu falava, não vou me virar. Não entendia muita coisa, mas havia um esforço. E depois a própria psicanálise, eu não faço anotações, é uma premissa minha, não sei o que seja... Confia na memória, né? Exatamente, na minha memória. Então, é incrível que me venha o caso na mente, assim, ele já vem colocado, ele vem vívido. Então, quando eu me sentei para escrever esses casos, ele veio vívido. É óbvio que eu fico imaginando que alguns fatos foram metidos na minha própria memória. Claro, sim, sim. Ok? Você é analista, você não poderia falar diferente, né? Exatamente. Então, é um... Você contou a sua história, né? É uma certa ficção, né? É, é. A Eliane de Cristo, que é uma psicanalista que trabalha com a gente também, ela fala isso, é uma ficção real. Sim. Então, isso virou uma ficção real. Então, mas não foi difícil, porque eles ficaram marcados, em mim, tá? Poderiam ser outros casos, de um caso muito interessante, tanto quanto esses. E não penso em fazer um segundo volume contando casos, eu não penso fazer isso, tá? Talvez uma literatura, uma história, talvez. Ou fazer um... Uma ficção te interessa? Uma ficção me interessa. Legal. Tá? Me interessa. E eu, então, pegar o filósofo conversando com o psicanalista, né? Muito bom. Não bate o papo. Aí seria lindo. É, legal. Eu acho que também seria interessante. Tem um livro do... Não sei se você já ouviu falar desse livro, é Coragem de Não Agradar. Sim, sim. Que é feito na base da psicologia do Adler. E aí eles fizeram um filósofo conversando com um jovem, só que o filósofo responde a partir da perspectiva do Adler. E isso é bem legal, é. Foi. E esse trabalho do Adler é fantástico. Adler é um cara a respeito a dézimo, né? Então, Marco, esse é o objetivo. O livro, na verdade, não tem esse perfil comercial de ganhar dinheiro e tal, mas é de falar para as pessoas, olha, dá para ser... Para quem não conhece a psicanálise, conhecer um pouco, não ter medo de procurar análise, tá? Quem conhece um pouco de psicanálise, aprofundar um pouco mais no que é uma discussão de caso, é, para exemplo, dois, o que é um pouco da teoria, acessível, né? Para a pessoa entender. E se é psicanalista que possa também reproduzir seu material. Porque entendo uma coisa, desde sempre entendi isso, que como somos profissionais de ciências humanas, nós temos que deixar material, tá? A transmissão é isso, tá? Então, você tem que deixar seu material, apesar que os podcasts já são o teu material, né? E eu deixar algum livro, ou deixar algum estudo de caso, ou deixar alguma literatura, algum artigo científico, que também já tem alguns, então, Marco, é deixar para o outro aquilo que eu também recebi. É. Cara, engraçado você falar isso, assim, olha como é a nossa memória, né? Porque a gente pensa muito nessa questão de material, né? E, por exemplo, tem um convidado meu que morreu, né? Que é o Daniel Mastral, né? Sim, eu vi. E... E aí, eu tenho uma conversa gravada com o Daniel Mastral, é um cara que sentou aí onde você estava, onde você está, ó, onde você estava, ó, o Ato Fálio. Onde você está... E o cara não está mais aqui. Não é engraçado isso? Você tem um documento ali com ele, né? Uma conversa junto com ele, registrada, né? Então, é muito interessante mesmo. Aquela conversa que você teve, eu vi, viu? Depois, eu vi a posteriori, tá, Marco? Eu não vi antes. Deixa ele vivo, ele continua vivo naquele podcast. É. E esse é um outro caso, né, Marco? Que me incomodou um pouco quando eu soube do suicídio dele, de que ele tinha lucidez. Sim. Ele sabia de tudo o que passava, né? Mas, em algum momento, o sistema falhou. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, é uma questão que a gente, às vezes, debate, que nessa semana nós tínhamos um acadêmico, né, no Rio de Janeiro, que sofreu eutanásia na Suíça, né? Enfim, como pensar isso, né? Como que alguém escolhe? Ou como alguém parte pra isso? Não incomoda. Você já estudou bastante sobre isso, suicídio? Já, já. Inclusive, no algum caso que eu relato aí, não caso, né? Na questão da Santa Casa, eu atendi pessoas com tentativas falhas de suicídio. Sim. E todas elas tinham um referencial interessante, muita angústia. Mas angústia de algumas coisas que não se perdoavam. Angústias daquilo que foram acusadas, que não eram meritosas. Nenhuma acusação é meritosa. Sabe, Marco? Eu acho que a gente precisava ser um pouco menos, mais generoso, e não julgar tanto, ofender tanto, agredir falas tão, tanto porque a gente nunca sabe o como essa pessoa está... Recebe aquilo. O como ela recebe aquilo. Sim. E pela ingenuidade, aqui eu quero dizer, pureza que todos nós temos, uma fala atravessada pode magoar você de um jeito que... Você vai pra casa e... faz uma besteira. Exato. Então a ideia de a gente ser um pouco mais econômico, em termos de ofender, de ser tão duro, de ser tão exigente, de ser tão legalista, sabe? Cai bem. Se levar menos a sério. Se levar menos a sério. Se divertir mais. É. Uma coisa que tem de Freud, que eu amo demais, ele teve uma entrevista em 1930, eu mandei essa entrevista pra você. que o jornalista foi estudar o doutor Freud, ele tinha feito 70 anos, mas essa entrevista foi, na verdade, foi feita quando ele tinha 74, né? E o jornalista falou assim, caramba, dá pra ouvir ele falar direitinho, apesar da prótese superior, né? O som, a voz, era audível. Ele falava e as pessoas escutavam direitinho, né? E aí Freud fala uma coisa que eu acho espetacular. Prefiro a existência à aniquilação. Tem aquela parte, né? No comecinho da entrevista, eu prefiro a existência do que a aniquilação. Então, Freud, se isso virou uma marca pra mim, essa entrevista dele é muito antiga, 1930, né? Então, virou uma marca pra mim. Eu prefiro a existência do que a aniquilação. Sei que um dia isso vai acontecer. Inclusive com Freud isso aconteceu, né? No final da vida dele não suportava mais por toda a dinâmica, né? Não só pelo câncer, mas por estar fora da casa, família ter ido pro... pro... pro holocausto, né? Participaram, infelizmente, foram mortos no holocausto. Então, o mundo de Freud caiu. E a gente tem que entender que caiu. E respeitar isso. Então, o quanto a gente puder fazer pra que o mundo do outro não caia, tá? E que pode você sustentar, colocar sustentáculos pra que não caia, essa pessoa não se mata. E o rancor, a situação, ela vai ser elaborada e a pessoa vai entender que um lado dela quis, mas tem um outro que ela pode, como no caso de Freud, prefira a existência à aniquilação. Ô, Serginho, mas quando o cara toma essa decisão de tirar a própria vida, o que que ele tá querendo com isso? Ele tá querendo deixar de sofrer ou ele tá querendo causar uma mágoa nas pessoas que estão vivas? Ou pode ser as duas coisas? Tudo isso, né? Cada suicida tem o seu... Seu motivo. Cada suicida que sobreviveu, né, Marcó? Sim. Que teve tentativa, né? Tudo isso que você falou é até mais. Tá? É cansaço, impulso, aborrecimento, desencanto de saber que aquela situação não vai mudar. Enfim, vários motivos, né? N motivos. Mas que todos eles, que bom que não acontecesse suicídio, e que eles puderam colocar. Mas teve um episódio, Marcó, que me marcou muito isso, não de um paciente, mas narrado a partir de uma paciente, né? que um colega de turma cometeu suicídio porque ele tinha um desejo homoafetivo, tá? E não era aceitado. Sim. Os pais não aceitavam que o filho único pudesse ter um relacionamento homoafetivo, né? E esse sujeito, né? Jovem, 20 e poucos anos de idade, 23 anos de idade, cometeu suicídio. E no computador dele, né? Quando abriu o laptop dele, estava no Word. O meu heterossexual matou o meu homossexual. Essa palavra virou um emblema para mim, tá? Começa a existência, a aniquilação de Freud, né? Porque é isso que acontece, né? Entre dois sujeitos que é o mesmo sujeito, o verso A, que é hétero, o verso B, estou só apontando aqui, que é homossexual, estavam se degladiando dentro do próprio sujeito. Isso não é natural. Isso não é da condição de qualquer sujeito. Ele não era um psicótico. Não era um sujeito que pode se matar nem se dando conta de que estava fazendo isso. Ele se sentiu oprimido pelo ambiente externo. Sim. Se esse ambiente externo fosse mais tolerante, menos discriminatório, eu não duvido que esse cara estivesse vivo até hoje. Então, esse tipo de movimento me deixa emblemático, me deixa com emblemas. um outro emblema que tem, de caso que poderíamos colocar aí, um rapaz também que se descobriu homossexual, 17 anos, 16 anos de idade, já sabia, né? Mas que começou a ter um relacionamento afetivo com outro rapaz, foi altamente criticado pela família. Então, quando ele chegava ao ambiente, todo mundo saía, né? E aquilo foi se tornando de uma forma tão intensa que ele resolveu se machucar. Não era tentativa de suicídio. Ele se machucou. Foi se cortando. E sangrou muito. E quando alguém chegou e viu aquela cena de sangue espalhado pela casa, e chegou num certo lugar e estava caído no chão porque ele estava muito machucado, não para morrer, mas todo cortadinho, foi para o hospital e ele ouviu essa pérola da mãe. Porque esse FDP não fez a coisa certa e não se matou de verdade. Nossa! Aguenta isso. Aí esse cara chega, né? Fico até emocionado quando eu conto desse caso porque você não quis colocar. Eu convivo com ele até hoje. Ele chega para mim todo constrangidinho, né? e todo machucadinho já, cicatrizes colocadas. Ele falou, Serginho, a pior... Sérgio, doutor Sérgio, né? Serginho só para os amigos, né? E para o pessoal da formação. E ele chegou para mim e falou assim, a minha maior dor foi ouvir a minha mãe falar isso para mim. E isso virou uma experiência traumática. Sim. Depois, as coisas se desenvolveram porque ele ficou autônomo, se profissionalizou e se casou com esse rapaz, né? E depois foi compartilhar comigo um dia na clínica, lá na Moca já, sobre o parceiro dele. Me apresentou, conheci esse parceirinho da época e estabilizado. Mas a marca... Essa marca é para sempre, né? Não sai mais. Não tem como, né? Não sai mais. Então, esse tipo de comportamento marcou a gente que precisava ser mais econômico. Sabe? É uma propositiva da psicanálise, né? Psicanalistas serem mais econômicos em termos de amparar, acolher o sofrimento. No meu caso, como transmissor de psicanálise, transmitir psicanálise de um jeito motivado, como faço com você, como o Lucas, como a Jamila, enfim, como o Paris, enfim, como o Brentan. Porque, meu, vocês têm vontade. E eu percebo em vocês, né? Como percebo em todos. É que eu estou citando quem convive mais perto, né? Nem todos são tão pertos assim. De que, meu, a gente pode ajudar e mudar muito a vida das pessoas para a qualidade. É muito gente do bem, né? Essa galera que vai procurar o CEP, que vai... São pessoas boas, né? São, Marcou. São. 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 E, normalmente, quem vai procurar análise tem uma preocupação. Pô, dinheiro, tá? Pô, cara, hoje a gente pode negociar tudo, tá? O próprio CEP tem a rede de atendimento que é um atendimento social mesmo, tá? Tem outras instituições que fazem isso. O próprio Fábio Guerra, que eu encontrei agora no metrô, ele desenvolveu um trabalho de psicoperiferia, alguma coisa assim, né? De fazer um trabalho voluntário nas comunidades. Temos no Rio de Janeiro o Pedro Ribeiro, o Pedro... Ah, não é Ribeiro. Que é um filósofo que ele vai fazer filosofia nas comunidades. É Pedro Ribeiro, sim. Vai na comunidade e faz um trabalho lindo. O cara é jovem. Falando como jovem. Então, Marcou, a gente tem que cercar de bem, tá? Como Freud fez nessa revolução que Freud fez. Ele fez uma revolução mesmo junto com o Hank, com o Jung, com o Adler, enfim. Ele fez uma revolução, aqui nós falando dessa revolução, o livro falando dessa revolução, né? pra fazer bem, tá? Pra fazer o sujeito ficar melhor e mais confortável consigo próprio. Então, como esse paciente que me mandou esse presente, né? Pô, cara, foi muito maluco, né? Me chega, me dá o endereço. Dei o endereço. Dali a pouco tempo me chega um presente. Ele não precisava ter dado aquele presente. Ele nunca me viu, tá? Nunca me viu. Mas é um cara que eu tenho um carinho tão grande porque ele realmente saiu do lugar de quem sofre, né? por uma demanda emocional. Meu, ele tá vivo aí, vivendo a vida dele com alegria. Ou como essa pessoa ontem falou, pô, agora me sinto mais humano. Meu, esse é o valor da psicanagem. E a intenção desse livro Escuta Zudivan do Presencial Virtual é justamente isso, fazer uma brincadeira como tá na capa aí, né? Mas atualizando de que a gente lida com pessoas. E pessoas merecem ser tratadas com carinho e respeito. Ô, Serginho, você é uma prova na prática, então, de que a psicanálise funciona, né? Sou uma praça, sou testemunha viva disso. Porque a psicanálise, ela é muito odiada por alguns, né? Inclusive, é tratada como pseudociência, aquela... Uma mulher que escreveu um livro aí falando sobre essas coisas aí, as pseudociências, ela colocou a psicanálise no mesmo patamar da... como que é aquele negócio? Constelação familiar, né? Ela falou que era tudo mais ou menos a mesma coisa, assim, e tem gente que acha que a psicanálise é uma pseudociência, né? O que você pensa disso? Há uma desonestidade teórica, acadêmica, né? Porque a psicanálise sofre muita rejeição, Marco, mas ela sofre rejeição porque ela funciona. E quem rejeita a psicanálise? Quem, justamente, não quer que a psicanálise se propague mais. Até a década de 80... Aqueles que não entendem, né? Aqueles que não entendem. Não conseguem entender. Não conseguem entender. Tá? Que acham que o inconsciente não é objeto. Meu, quando você sonha, você não está consciente. E tudo que acontece dentro do sonho é produto do seu inconsciente. Que naquele momento aparece como uma experiência. Aí os caras preferem dizer que o sonho não é nada, né? Reduzia nada. Reduzia nada. E a neurociência ou a neurologia comprova hoje o que Freud já inferia lá na virada do século XIX para o século XX que o cérebro continha todas as informações e que ele era produtor de tudo. pensando que Freud lidava com o cérebro morto, né? Marcou. Então eram peças como eu. Quando estudei faculdade de psicologia o cérebro era morto. Hoje você tem exames de imagem. Você tem ressonância. Você tem tomografia. Você tem um cara vivo. E você tem fazendo... Existem, inclusive, pesquisas feitas fora do Brasil em que o sujeito está deitado numa máquina, tá? Com os eletrodos, com as coisas. Com eletrodos, enfim, fazendo de exame e fazendo uma sessão de análise. Mas como objeto de estudo para perceber qual alteração no cérebro do sujeito tem conforme ele está falando ou que ele está sendo atendido analiticamente. Tem estudos sobre isso, inclusive. E a Neurociências traz isso. E é o campo que eu trabalho na filosofia. Eu trabalho com a filosofia da mente, que tem a ver com a relação da psicanálise. E a gente, em especial, o grupo que eu faço parte, o Júnior Ramos, a Sônia Martinez, o professor Luiz Geraldo, a gente trabalha com isso para tentar trazer para o popular, filosoficamente falando, pensando que o cérebro e a Neurociências justifica a prática da psicanálise. Doutor Reina também. E aí, sabe o que que o pessoal... Porque isso nunca vai bater, nunca vai chegar a um consenso, né? Porque eles dizem que o paciente que melhora, ele não melhorou por causa da psicanálise. Ele melhorou, sei lá, aleatoriamente. E aí, fica uma desonestidade, né? Porque a psicanálise está mais preocupada com o paciente. Se você está falando que você está melhor... Mas você viu várias pessoas serem curadas, né? De coisas graves, né? Sim, sim. De ter uma adequação. Eu chamo isso de cura, Marco. Eu chamo isso de cura. É, se o cara chegou depressivo e agora ele já não está mais depressivo, né? São doenças que estão lá na Organização Mundial da Saúde, né? Perfeito. Como no caso... Tem um caso aí que eu trago, né? Que foi um dos primeiros que eu fiz a escuta clínica do Arthur, né? Que é um caso... É um nome fictício. De que esse menino, ele tinha uma repressão de violência, de agressão em casa, tá? E que foi numa atitude que está aí no livro... Vocês leiam o livro, senão eu não vou contar aqui agora. Não vou dar isso para ler, não. E de que naquela atitude que ele teve comigo, que foi uma atitude de agressão, tá? Ele me demonstrou o que estava acontecendo com ele. E a partir dessa resolução, ele era criança, há sete anos, mudou o quadro dele, Marco. Então, um garoto que poderia virar qualquer outra coisa ao longo do tempo, tá? Não sei o que poderia ter sido. se adequou a um sistema interno, como eu mesmo. O que teria sido de mim, como testemunha... Eu sou testemunha viva da psicanálise. O que teria sido de mim se eu não tivesse sido tratado pelo Dr. Hein Grosbon? E tem uma memória vívida dos atendimentos, Marco? Isso que é maluco. Eu não me lembro do lugar, do caminho, do trajeto, mas me lembro de estar com ele. como que cada sessão que eu estava com ele era como uma série, cada capítulo. Ficou na cabeça. Ficou. Então, eu tenho as sessões na minha mente de uma forma vívida. Eu me lembro, eu sei do que ele falava, o sorriso dele, a espontaneidade de sorriso dele. Então, tudo aquilo, eu olhava, observava, e aquilo foi me arrancando daquele estado depressivo que, quando ficou curado, porque essa depressão desapareceu, pelo menos naquela fase infantil, sim, eu virei uma criança alegre, uma criança dominante, brincando, se divertindo, eu virei nerd, porque eu adoro estudar. A escola foi um lugar que me salvou, e eu já ouvi isso de outras pessoas. A escola é um lugar que salva a gente. Claro. Então, mesmo com todos os conflitos que a escola tem, para mais do que pedagógico, o Fábio Guerra falou isso para mim agora, apesar de todos os problemas da escola, a escola ainda é um lugar de refúgio para mim, e eu entendo isso como professor, porque eu sou professor de filosofia, então, eu percebo isso. A escola é um lugar de acolhimento, Marco. Então, a psicanálise, no meu olhar, e também como filósofo, professor, eu posso perceber o quanto de demanda tem e quanto falta profissionais para poder cuidar disso. E quanto falta acesso. Principalmente profissionais bons, Principalmente profissionais humanos, que tem um olhar, e a gente vê isso, Marco, tem muitos voluntários. Então, quando se é voluntário, você não vai ganhar nada. Você sabe disso, todo mundo sabe, mas se está lá inteiro. Então, esse voluntário tem um valor inestimável para a própria sociedade humana, porque é transmissor de uma atenção, de um cuidado, de um apoio, que é muito bonito. Então, a psicanálise, Marco, para além do que um conhecimento, ou para além do que uma clínica, porque são esses dois objetivos, você passar, ter conhecimento teórico, mas você também clínico, é você fazer bem para as pessoas, não naquele romantismo, você vai conseguir, você vai melhorar, não. Mas você coloca o cara confrontado consigo próprio, de um jeito acolhedor. Porque, em uma sessão de análise, por mais difícil que ela seja, ele é um ambiente protegido. Ela é um ambiente protegido. Você pode reviver traumas, experiências traumáticas, ou situações muito complicadas, na tua vida passada. Mas, naquele lugar, você está no ambiente protegido. Você está no ambiente seguro. Isso me recordou uma coisa, marcou de um outro recorte. Alguns anos também, aqui na clínica da Moca, uma menina, uma jovem, 20 e poucos anos, marcou uma sessão. E, eu atendi, ela falou, doutor, eu vim aqui só uma única vez. Não vou voltar mais. Tá? Ótimo. Eu falei, tá. Por quê? Ela falou, porque eu preciso contar para alguém uma coisa que eu nunca contei. Eu falei, tá, o quê? O que foi? Eu fui abusado sexualmente pelo meu avô, desde pequena, até a fase de pré-adolescência. Quase na fase de entrar na puberdade. e ela me detalhou os fatos. E ela me detalhou como a avó foi omissa. Se está na mesma casa, tem um senhor, tem uma criança, tem certas coisas que não dá para esconder, né, marcou? e a mãe. Aí ela contou essa história, tudo bem, acolhi as histórias, levantou, foi embora. Passados uns dois anos, me aparece de volta. Doutor, vim aqui de novo para ter uma única sessão. E tá bom, o que foi? Daquela última que a gente conversou, marcou uma única conversa. Eu não falei nada, eu só ouvi. não fiz nenhuma intervenção, não fiz nada, era um encontro só. Mas só o fato de ter ouvido e ela se ouvir contando deu para ela a motivação que ela precisava ter de abrir essa história para a família. Então, o que ela fez? Juntou todo mundo e contou essa história. A mesma história que ela me contou. E aí, todo mundo envolvido na história, não, não. Aí ela falou, lembra aquele dia que você fez? Lembra que você... Aí ela foi apontando, ela era menina. Você lembra, mãe, aquele comportamento? Você lembra a avó aquele comportamento? Lembra a avó aquele comportamento? Você lembra aquele dia que eu fiz isso? Aí as pessoas começaram a ver que os argumentos dela eram muito lógicos. Eram muito lógicos. Sabe qual foi o final da conversa? Minha filha, me perdoa, eu errei com você. Do próprio avô. Isso não é cura? Não. Ela veio em uma sessão, me contou a história que ela devia estar aqui, ela não tinha coragem de contar para ninguém. Uma família de classe média alta, enfim, não tinha coragem de contar, não sei. Por que apareceu na minha clínica, também não sei. Qual o referencial, não sei. Apareceu ele dizendo, é a única conversa. Foi embora, nunca mais apareceu. Dois anos depois, ela vem dizendo, aquele dia, eu entendi que eu precisava contar. e eu não falei nada, Marco, absolutamente nada, só falei, só agradeci a presença e despedi dela. Pagou a sessão, que geralmente a gente não cobra a primeira sessão, pagou e foi embora. E depois, dois anos depois, ela falou aquilo, aquela conversa começou a fulminar e eu falei, eu vou conversar. E na hora que ela colocou, ela foi muito, muito intensa, ela foi muito íntegra, porque ela confrontou as três pessoas, duas omissas, na fala dela, e o avô que de fato manipulou. E aí, todo mundo negando, não, você está louca, e ela sustentando a posição. Ela sustentando. Quando todo mundo perdeu o argumento, porque a verdade, literalmente, é verdade, os argumentos contra ela não resistem, o avô pediu perdão para ela. ou seja, concluindo que de fato ela não... Aconteceu. O que aconteceu. Aí, o que aconteceu com a avó, com a mãe, enfim, aí ela falou a mágoa que ela tinha da mãe, a avó da mágoa que ela tinha, porque várias vezes ela deu indícios e ninguém percebeu. Sim. É a tal infante, a criança não sabe falar. E aí, então, depois que o avô pediu perdão, o que aconteceu depois disso também não sei, porque ela não apareceu. Complicado, né? Como diz o Mano Brown do Racionais, depois que inventaram essa palavra, perdão, ninguém morre mais, né? Ninguém morre mais, Marcão, ninguém morre mais. É complicado, é bem complicado mesmo. Psicanalizei é isso, Marcão, é uma experiência, é uma aventura. Eu não vejo estéreo, não vejo streaming, não preciso ver. Cara, como que você vê essa coisa de falarem com o psicanalista não fala? Tem gente que se incomoda, porque a pessoa acaba se incomodando de se ouvir, né? E ele espera que o analista vai intervir muito. Isso é da psicanálise de intervir menos, um pouco? Como é que é? Marco, varia também. Tem pessoas que você tem que intervir mais, dialogar mais, né? Tem pessoas que você tem que acolher a escuta mais, tá? Mas o próprio paciente vai te dando o timing, tá? A gente nunca sabe quando começa uma sessão, até hoje, hein, Marco? Vem um paciente novo, meu coração bate aqui, ó, tá? Porque é uma experiência nova, eu não sei quem está chegando, né? E o cara que está chegando a pessoa não sabe quem eu sou. Então, é muito intenso. Então, eu nunca tomo nenhum procedimento no começo. E conforme eu vou percebendo a pessoa, ela vai se expondo, ela vai se abrindo, eu vou expondo um pouco mais. eu faço exatamente o que Freud fazia, tá? Dava dicas... No começo ele fala mais, a pessoa fala mais, né? Isso, é, deixa falar mais, até eu compreender aonde a dinâmica está acontecendo. Dinâmica é as forças que interagem naquele processo. E conforme Freud ia entendendo as dinâmicas, e eu vou entendendo também essas dinâmicas, eu vou devolvendo para o paciente falas dele próprio. Olha, um dia você me falou tal coisa, olha, você comentou tal dia, ou simplesmente, olha, uma pessoa pode fazer isso, pode fazer aquilo, sempre trazendo não repertório meu, é óbvio que passa pela minha interpretação, estou incubando, mas eu devolvo para o sujeito o que ele está falando. Então, há pacientes que eu ouço muito mais, sessões que eu não falo quase nada, tá? Há sessões em que eu falo mais, e quando eu percebo que há uma resistência, em que a pessoa não consegue falar, porque tem algum tipo de medo, algum tipo de cautela, sei lá, eu o que, eu vou cercando aos poucos, tá? Então, eu vou criando uma demanda, eu vou meio, não vou conduzindo o paciente, porque isso não é da prática da psicanálise, né? Mas eu vou trazendo assuntos, jogando assuntos para ver se esse assunto cai, mas assuntos que eu já entendi que são relevantes para aquele paciente, tá? É uma técnica em que você vai dando, devolvendo para ele as falas. A Virgínia Torrecílias, que foi também uma das melhores supervisores que eu tive no trabalho de psicanálise social, ela falava assim, escuta e guarda no arquivo, deixa lá, e não guarda no arquivo lá longe, guarda no arquivo aqui, numa gavetinha, a Virgínia é muito delicada, muito simpática, quando precisar, se abre a gavetinha e pega aquela informação e devolve. Então não precisa ser no bate-pronto. Então eu tenho muitos arquivos e sei que esses arquivos vão ser todos esvaziados. Alguns não vão porque vão interromper, vão parar, não querem mais continuar, enfim, esses arquivos vão ficar guardados. Mas quando eu devolvo pelo arquivo, que eu fico guardando essas informações, aí as pessoas ficam, mas como você lembra disso? Nossa, mas é verdade, eu tinha esquecido. Elas vezes conectam isso. Então a gente nada mais é, Marco, do que um link. Sim. A gente analista, e você vai sentir essa experiência logo, logo quando você começar a atender, você cria um link, você é o link da pessoa. Então você liga o inconsciente dela ao pré-consciente, que é um passo anterior, ao próprio consciente. Quando está no pré-consciente, já está praticamente resolvido. Ato falho, sonho, compreensão, insight, compreensão do fenômeno. Então a pessoa já consegue entender. Mas a gente se torna um link. Às vezes o link é um pouco maior, às vezes o link é pequeno, mas isso depende da experiência do próprio sujeito. Você entende como entrevista, até acontecer a transferência, a entrevista? Marco, eu já tive transferência na primeira sessão, muitas vezes. Esse paciente que mandou um presentinho foi no primeiro. Por exemplo, a tua forma de precificar, na primeira sessão você já fala. Se for necessário, sim. Porque tem alguns analistas que eles ficam num processo meio que de entrevista para depois ele falar. Sim, tem esse ponto. Marco, é interessante, que o método é você quem cria. Sim. O método é teu. Você tem todo o arcabouço teórico, enfim, aqui no quarto capítulo mostra. Mas quem vai manipular aquele método é você, porque você que está lá. porque tem pessoas que talvez não vão conseguir arcar, né? Não vão conseguir arcar. E a gente fala de não retraumatizar o paciente. Mas tem pacientes que você precisa acolher na primeira demanda, no primeiro encontro. Mesmo sem saber se ele vai ficar ou não. Mesmo sem saber. Como essa garota. Quando ela falou, ela já me deu a senha. Eu não vou fazer análise, não vou voltar de novo. Eu só estou aqui hoje. Então, entendi. Ela quer só falar alguma coisa. Eu entendi que o estar naquele momento era algo sério. Mas poderia ser também que ela estava blefando também, né? Poderia ser. Mas quando ela começa a trazer a narrativa, Marco, e a gente não pode duvidar de quem narra abusos, financeiro, psicológico, sexual. Narrou abuso, meu, você tem que ficar atento. É premissa. Você tem que já guardar isso. Supervisionando você. Já guarda isso. O cara falou de abuso, traz isso para o real. Porque pode ser fantasioso, pode ser um blefe, mas pode ser verdadeiro. E o problema é que muitos abusados são considerados culpados, são negligenciados. Se sentem culpados também. Sim, e são colocados no lugar do culpado, aquele que fez. Sim, porque geralmente uma notícia dessa destrói a família. Sim, quebra todos os laços lá em termos, né? Aquela família maravilhosa, né? Então, esse é um ponto, Marco, que a gente também, tem alguns casos que a gente tem que pontuar, outros não. Outros, a pessoa vem tão angustiada, treme, a boca treme, os olhos tremem, então você vai com cautela, porque ela precisa de acolhimento primeiro, precisa de afeto. E eu aprendi, hoje estou citando muitos nomes, porque elas merecem essa citação. A doutora Janine Sachs-Feder, que foi minha primeira, foi com ela que eu aprendi psicodiagnóstico na faculdade de psicologia, né? Ela era a professora dessa área. E eu tinha um caso de um garoto que era violento, ele saia na rua para brigar, ele tinha um irmão gêmeo, o irmão gêmeo era um cara super quietinho, tranquilo, e era briguento, mas de quebrar a mão, de quebrar o outro, machucar. E aí ela falou assim, para mim, me lembro muito claro, ela falou, Serginho, você é um tipo de analista que vai ser acolhedor, empático. Você não vai ter o tipo de... E ela entendeu o meu padrão, porque eu sou assim mesmo, sou sério, mas sou informal. Então ela falou, você consegue chegar nesse menino, nesse paciente, de uma forma que outros talvez não chegassem. Porque o ser agressivo, bater no outro, machucar o outro, propositadamente arranjar briga, e grupos, de um bater no outro, é algo muito sério. E eu levava aquilo com uma certa amenidade. E o paciente se vinculou muito comigo. E quando terminou, porque na clínica escola você tem um ano só de atendimento. No caso dele, foram seis meses. Então, em seis meses ele tinha que ir embora e ser encaminhado para um outro departamento. E quando ele foi encaminhado para outro departamento, ele falou isso para mim. Ele falou, Caramba, você é o único que consegue me ouvir e não me julgar, não me criticar, não dizer que eu sou ruim, não dizer que eu sou malvado, não dizer que eu sou louco, tá? Aí eu falei, mas eu justamente não falo isso para você porque você não é. Eu me surpreendi com essa fala minha dele, porque ele estava reproduzindo para mim do jeito que me comporto, todo mundo, escola, prédio, todo mundo fala que eu sou louco, violento, agressivo, vou virar assassino, vou virar isso. Mas por que você não é? Qual é o efeito disso para ele? Não sei, mas isso foi no último encontro, depois de seis meses de atendimento e depois dessa fala da Janine Saxfeder, na minha mente, dizendo que você vai ser um analista que vai acolher. Sim. Meu, e aí eu peguei aquilo como, falei, bom, se uma analista super experiente na época me dá esse feedback e ela é profissional de criança e adolescente, então eu tenho que acreditar nela. E aí, Marco, eu me autorizei a não ter protocolos. O meu método é meu método. Sim, legal. O meu jeito é o meu jeito. Gostem ou não gostem, critiquem ou não critiquem, não me importa. O que me importa é que meu paciente, o cara que chega para mim, saia um pouco melhor do que ele entrou. Método, forma, se sou mais da psicanálise inglesa, francesa, eu sou psicanalista. Não importa tanto, sim. Não, eu sou psicanalista brasileiro. Eu tenho um cara de brasileiro, eu como arroz e feijão e é assim que eu quero que as pessoas entendam, porque é com essas pessoas que eu lido. Então, Marco, seja psicanalista brasileiro e estamos precisando de brasileiros. Eu acho que a psicanálise verde e amarela, pensando de como o Brasil é identificado fora, acho que a gente precisava criar um jeito. A gente já deixou o vermelho, o amarelo, o verde, o vermelho, o branco e o azul já foi, aquelas listrinhas já foi. O americano, a psicanálise tem que ser brasileira, cara. Tem que ganhar um norte brasileiro, dar uma cara de brasileiro. A gente não vai entender americano, inglês, alemão. É. Até porque tem psicanalistas muito bons brasileiros, né, cara? Excelentes teóricos, assim, né, cara? Aqui está... Esses que eu citei, a Silvia Paiva, é uma sumidade. Ernesto Duvidovico, é uma sumidade. Valquíria Zanoni, deu pique a Zanoni, é uma sumidade. Estou falando, o Reina, Alessandro Reina, sumidade. Esses caras são bons, tá? E são brasileiros. Sim, sim. A própria CEP é a invenção de dois brasileiros. O Ernesto não é brasileiro, mas vive aqui há muito tempo, e ele criou o CEP junto com a Valquíria, e o CEP deu certo. Porque o CEP leva com uma rigidez boa, agradável, aquela rigidez boa, que acolhe. Não, é a melhor escola. Na minha visão, é. É, de fato, Marco. Até porque aqui tem mais conhecimento civil. As pessoas buscam o CEP porque tem esse referencial. E não é porque eu trabalho no CEP, porque eu estou no CEP desde formação. Os casos mais emblemáticos foi no CEP que eu resolvi. as oportunidades foram na Valquíria e o Ernesto que me otorgaram. Então, cara, isso não tem preço. Reconhecer em mim, e essa é uma coisa que eu valorizo, Marco, quando alguém me reconhece, não porque eu sou bom, melhor, maravilhoso, ou que dá oportunidade, eu valorizo muito essa pessoa. Por isso que eu citei alguns nomes aqui. Esses nomes são importantes para mim, porque eles me deram oportunidade. Que legal. Bom, Serginho, e sobre aprender psicanálise, estudar psicanálise, o que você tem de conselho? Olha, Marco, fazer uma formação como você está fazendo, e com seriedade, com vontade de aprender. Porque tudo começa aí. Existe uma coisa na filosofia chamada paciência do conceito, que eu cito lá. Paciência do conceito é quando você ouve uma coisa nova e ela é inédita para você e você não tem padrão de colocar aquilo. Me lembro que quando você mandou um áudio, Serginho, eu não entendi tal coisa. Eu devolvi o áudio explicando essa tal coisa. Então, conforme você vai assimilando o conceito, Marco, você vai se tornando autorizado para fazer psicanálise. Porque a gente não é psicanálista caindo de paraquedas no meio do mundo. Você tem que ter um fio condutor e a psicanálise é esse fio condutor, psicanálise freudiana, depois com outros neopsicanalistas, enfim, como a gente agora. Então, é um fio condutor que faz parte. O sujeito precisa elaborar algumas coisas. Elaboração é poder conviver com aquilo que ele está trabalhando, que ele experimentou. Então, aprender psicanálise, Marco, começa como você, estudando, fazendo análise e fazendo supervisão. Você ainda não faz supervisão porque você não tem paciente. Sim. Mas logo, logo vai ter. Então, aí vai fazer aquele tripé que Freud fala. E lembrando aqui, o próprio Freud, nos encontros de quarta-feira que ele tinha com aquele grupo, a psicanálise nasce ali. Sim. Então, ela não nasceu com protocolo, ela não nasceu com demanda, ela não nasceu com regimento interno. Com alguém tendo que te autorizar. Nada. Ela nasceu espontaneamente. Sim. E se um analista nasce espontaneamente, como aquele grupo das quartas-feiras de Freud nasceu, está tudo certo. É. É muito difícil de medir quem está pronto e quem não está. Pois é. Agora, quando vem lá na frente, Marco, vem sempre alguém que quer mudar aqui, eu quero acrescentar aquilo. Aí você ganha vários penduricalhos e aí você tem uma psicanálise que é mais ortodoxa, que o pessoal fala, tem uma que cumprimenta o paciente, outra que não cumprimenta, outra que fala pelo menos. Meu, mas isso não é o do original. É. Aí é o que você está falando da ideia da psicanálise brasileira, porque aqui no Brasil não faz sentido você não cumprimentar o paciente. Tipo assim, uns conceitos que aqui no Brasil não se aplicam. O povo é tão afetivo. É desprezo. O cara vai tomar como desprezo. Como que ele não me cumprimentou? Como não me deu a mão? Como que não me abraçou? Ele vai tomar aquilo como desprezo. Quebrou o paciente. Mas assim, corpo teórico, você entende que a pessoa tem que, vamos supor, tem que ler a obra inteira do Freud? Tem que ter... Como que é? Você está entendendo mais ou menos a minha pergunta, né? Marco, para mim, a obra completa de Freud é o básico. É o básico. Tem que ler, então. Para mim, para mim. Para mim, para mim. Mas você ler Freud por textos, que é a base da formação da gente. Então, a gente tem textos apropriados para linkar um tema, linkar um conjunto de informações para um semestre, para um ciclo. Então, sim, você tem vários textos, mas não são toda, não é a obra completa toda. Se quiser ler a obra inteira, beleza, né? Beleza. Mas você lendo pontual. E lendo esse pontual, por que o CEP parte do clássico e chega no contemporâneo? Porque é no clássico que você faz o upgrade para você mesmo. Então, na hora que você lê Freud, no texto de Freud, com aquela densidade que ele tinha, era o único recurso que Freud tinha, era a linguagem, escrita. hoje tem áudio, tem tanta coisa, né? E Freud não, ele tinha escrita só. Então, quando você lê Freud no clássico, os upgrades internos vão fazendo, vão caindo automaticamente. Você vai linkando com aqui e agora, porque cada período da história tem um jeito próprio e a psicanálise vai se ajustando a esses jeitos próprios. Freud chamava isso de mal-estar da civilização, ou seja, toda a civilização, seja agora digital ou analógica, como era há 20 anos atrás, ela vai se adequando. Então, Freud é tão contemporâneo, a escrita dele é tão contemporânea, a literatura dele é tão contemporânea que faz o upgrade direto. Mas, se a gente for resumir a psicanálise de um jeito geral, marcou, a Valquíria Zanoni sempre fala isso para a gente, a psicanálise tem sete ou oito conceitos. Sete ou oito. Você sabendo utilizar esses sete ou oito conceitos, você é um bom psicanalista. Você não precisa, é loucubrar tudo. E o Ernesto Duvidovic fala uma outra coisa que também tem a ver com isso. Namora com todos os teóricos da psicanálise, mas não casa com nenhum. Então, são os dois formadores, eles que criaram o CEP. olha como é conciliar. Então, você tem sete ou oito conceitos, sete ou oito conceitos, básicos, simples, que depois eles vão se interligando e vão te dando todo o corpo teórico para você, a sua teoria, que você vai colocar para o paciente. E o Ernesto dizendo, olha, você conheça todos os analistas ou as escolas, as escolas, enfim, mas não casa com nenhuma. Sim, tem aquele texto do Freud que é as cinco lições de psicanálise, ali ele está resumindo já. Aquele é um ponto básico. É. Inclusive, esse é um texto, para quem não conhece a literatura freudiana, para ler. é um livrinho pequeno, tem uma complexidade. Bom para começar. Bom para começar. Sempre dicionários, marcou não tem por onde, sempre um bom dicionário, dicionário de crítica, que você vai pegar, e temos vários. A Elisabeth Rudinesco tem um que é genial, que ela, a Rudinesco, é uma das psicanalistas mais proeminentes hoje, contemporânea. Então, ela tem um dicionário grande, temos um dicionário que traduz a palavra do alemão, o sentido do alemão, para o sentido brasileiro, não para o português, só de Portugal. Então, você tem vários recursos para poder trazer. Mas a base, base mesmo, Marco, da psicanálise, é a análise pessoal. Você saber se encontrar em você mesmo. Depois, a teoria. Que é infinito. Que é infinito. Por isso que não se fala em formação. Sem dúvida. Nunca me formei, ainda estou me formando. Olha o que eu aprendi hoje. Olha a sessão que você fez comigo antes de a gente começar. Então, Marco, eu aprendo o tempo todo. Eu sou aluno eterno. Se Deus quiser, vai morrer aluno. Então, a ideia de que a gente possa aprender, porque os novos textos, os novos trabalhos, os novos argumentos, os novos psicanalistas que estão aparecendo, são brilhantes. Eu fico encantado de ver. Eu falo, caramba, tem futuro aí. E aí, a própria supervisão, Marco, porque sem supervisão, a gente pode cair no auto-engano, porque o inconsciente da gente pode também acionar, o meu inconsciente analítico pode acionar, me acionar, e eu acabar equivocando o paciente, ou o que a gente chama de transferência negativa, ou contra-transferência. Então, a ideia é que a gente possa estar, em algum momento, com essas três questões rolando ao mesmo tempo. Você está em análise, você está na teoria, e você está em supervisão. Para a vida inteira, não. Mas, em alguns momentos, ou uma supervisão, ou uma atualização, ou uma análise mais específica. Então, esses três elementos se deram concomitantemente na minha formação no começo. Tudo no começo. eu me investi muito nisso. Sim. Muito, 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 Marco. Então, supervisão, análise pessoal e teoria. Hoje, eu tenho outro procedimento. Análise, de vez em quando, literalmente, eu vou atrás dos... Já não tem um analista só. Eu converso com alguns, eu preciso de uma análise, preciso ter um papo analítico. Meu, tenho várias pessoas. E a gente pode conversar analiticamente. me põe no papel de paciente, eles entram no papel de analistas. E a questão de atualização. Que é justamente você estar lendo coisa nova, lendo autores novos. Eu não tenho o menor preconceito com o novo. Eu acho que o novo dá um frescor para as coisas que estão acontecendo. Então, eu fico doido para um dia ler um texto teu. O Lucas Iglesias, que é um autor bárbaro. A Jamile Sena, que é uma menina jovenzinha linda. Então, eu fico ansioso. Ansioso no sentido bom da palavra. Sim. De ler um dia. Porque vocês vão me ensinar a psicanálise que eu não vou ver. Porque o olhar, o teu olhar, o teu horizonte é maior do que o meu. Eu já tive o meu horizonte grande. Agora, ele é limitado. Porque as condições de vida, a compreensão de mundo, o cosmovisão, enfim, mudou. Mas é a partir de você, do Lucas, do Thiago Brentan, enfim, que eu vou olhar lá na frente. Então, é essa dinâmica que eu não quero perder. Eu fiquei... A Rúdina Esco falou com a gente, ela deu uma conferência no CEP em março. Meu, eu fiquei encantado com a câmera. 84, 86 anos, se não me engano. Uma lucidez bárbara. E outra coisa, o Marco Psicanalista pode trabalhar para mais de 80, 90 anos. Isso eu acho muito legal. Então, seja bem-vindo. Isso é muito bom. Pessoal, Escutas do Divã está aqui. Quem quiser adquirir, tem o link aí na descrição. É só jogar na Amazon também. Escutas do Divã, Sérgio Máscoli, tudo mais. O livro está aqui. Muito bom. Eu li já e recomendo para vocês. Serginho. Valeu, meu querido. Obrigado, que não falo. Você analisa também. Valeu, Marco. Parabéns pelo livro. Que chegue a muitas pessoas aí. Está lançado, né, Marco? Inclusive, Marco, para quem quiser também, o editor pediu para entrar no Instagram, quem quiser mais volumes do que um volume, quiser mais. Editora, arroba, e, com letra minuto, eventura, tudo junto, ponto com, ponto br, e no Instagram, eventura, underline, editora, vai achar esse material também. Eu não sei lidar com comércio, vender coisa, então, você faz isso. Beleza. Mas é, o caminho mais fácil é o site da Amazon, Sérgio Mascoli. Pronto, está lá. Vai lá, o livro está lá. Beleza, pessoal, até mais, então, se inscreva no canal aí, se você ainda não é inscrito, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos, e apresenta o podcast também para novas pessoas. Um abraço. Marco, só para compartilhar, eu pretendo em janeiro fazer uma live, para a gente discutir quem lê o livro. Legal. Sobre o livro. No Zoom, ali, uma sala. uma sala. Isso. Que legal, legal. Janeiro tem novidade. Qualquer coisa, é só falar com o Serginho pelo Instagram, Sérgio Mascoli. Até mais, pessoal. Boa. Uau. Boa. Boa.